Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é um daqueles dias de colocar a carne em ordem. Vou começar aqui mais um vídeo. Não sei se vocês já estão ouvindo, mas já estou ali com o feijão na panela de pressão. Já coloquei para cozinhar. Enquanto vou fazendo as coisas da casa, o feijãozinho já vai cozinhando. E eu já convido a quem gosta desse tipo de vídeo, que se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações. E bora para o vídeo. Como eu falei, já estou ali com o feijão na pressão. Tem carne aqui descongelando. Está cozinhada daqui a pouco. Quando eu for fazer o tempero do feijão, eu já faço o tempero da carne. Aqui na mesa ainda estão as coisas, que eu tomei o cafézinho da manhã na estante. Vou dar uma organizada nisso aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Prontinho. Já finalizei aqui o banheiro. Deixei o mesmo tapete. A toalhinha também deixei a mesma. Só mudei aqui a toalhinha de Vito. E essa daqui da gente enxugar as mãos. Eu tirei a outra para lavar. Depois que enxugar, eu coloco ela aqui novamente para ficar o conjuntinho. Aqui já está tudo limpinho, cheiroso. Agora eu vou lá para os quartos. Tchau. 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 daqui também. Já limpei, vou até arrastar o rack. Vou agora limpar esse quarto, trocar o forro da cama, limpar essas banquinhas aqui. Se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal já acabei de varrer a casa varrei por debaixo dos móveis já está tudo limpinho, agora vou passar o pano vou vir com o pano, vou passar na casa toda e aí 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 limpei a pia agora vou cortar os temperinhos da carne e do feijão vou fazer esses temperinhos agora para colocar essa carne para cozinhar e aí 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 eu coloco e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu quero que eu quero que cozinhe mais eu vou colocar na pressão novamente para cozinhar os temperinhos e aí pegar aqui uma colher maior e aí 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 eu coloquei mais um pouco de água troquei aqui a boca do fogão pressão maior um pouquinho vou esperar agora cozinhar a carne já tá aqui ó já tampei para ver se solta o caldozinho dela e aí 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 eu faço um arrozinho para ele não ficar muito frio eu deixo para colocar no fogo lá para umas onze e meia agora ainda eu acho que é umas 10 10 e 10 mais ou menos já estou aqui com o almoço pronto aqui não é cuscuz bem que eu queria que fosse cuscuz mas não é cuscuz é um pouquinho de brócolis que eu coloquei aqui cuscuzero aqui temos a carne cozinhei aqui também dois grãozinhos de arroz para aí Pedro Vito que dá de sobra feijãozinho e esse vai ser nosso almoço ah cozinhei também dois ovinhos ali para mim tem suco de maracujá farinha que não pode faltar então vou almoçar agora então pessoal vou encerrando o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixe aquele joinha fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau